Música Bem-vindos a Máxica do Prestes Pessoa No programa de hoje vamos conhecer as Terras Desoladas da DC Com Mulher Maravilha, Terra Morta Esse encadernado do selo Black Label E que... gostei O roteiro é do Daniel Warren Johnson É o mesmo que faz tanto o roteiro quanto a arte E é um autor que já tinha sido... Mais ou menos ele coleciona indicações para o Eisner Embora não tenha ganhado ainda nenhum Mas é a primeira vez que ele trabalha na DC E logo depois da Mulher Maravilha Isso aqui foram quatro edições lançadas lá nos Estados Unidos em 2020 Ele foi para o Bill Raio Beta Que é uma mensal, agora não sei se vai ser mensal Vai ser uma minissérie na Marvel Mas então provavelmente a gente vai ver o Warren O Daniel Warren Johnson Bem breve aqui no Brasil Pela própria Panini Bem, Mulher Maravilha, Terra Morta Ele vem nesse DC Black Label E chovendo no molhado Eu sou órfão do Vertigo Do selo Vertigo Que trazia coisas um pouco diferentes Deixava os autores trabalharem Ou criarem histórias fora dos super-heróis Acabaram com o selo E trouxeram esse novo selo que A ideia, não sei Inicialmente venderam com uma proposta parecida Uma continuação, um rebranding do selo Vertigo Mas não é O Black Label, na verdade, ele funciona para universos alternativos No formato, com muitas aspas, adulto Dos super-heróis da DC Já teve Superman, Batman Não sei se... Lantarna Verde teve também Mas Mulher Maravilha é a bola da vez E é legal Assim, eu acho que o selo Black Label Ele está trazendo histórias interessantes Mesmo que algumas sejam repetitivas Como o Superman Outras não chamem tanto atenção Ou chamem atenção E depois decepcionem Como os três coringas Eu ainda não li, eu queria ler Mas eu vi que deu uma decepcionada Mas é uma oportunidade De trabalhar numa série que foi descontinuada Faz bastante tempo Que é o Túnel do Tempo Jogar os personagens Num cenário completamente bizarro E ver o que acontece Terra Morta, do Mulher Maravilha É muito isso E dessa vez é perfeito Aqui a gente pode chamar Até que é uma graphic novel Poderia Aqui no Brasil foi publicada As quatro edições todas juntas Nos Estados Unidos Até pelo tipo de formato que eles publicam Em especial as menções Maravilha e DC Foram quatro edições De cinquenta páginas cada Totalizando Ou totalizando Um encadernadão Uma história só De duzentas E merecia Merecia esse título De graphic novel Embora Se a gente for ver Ipses Litteres Não funciona Como graphic novel Mas é uma história bem legal Fechadinha E bastante interessante Num universo Pós-apocalíptico Onde a Mulher Maravilha É a única Basicamente a única Super heroína Sobrevivente De um cataclisma Que aconteceu E que a gente não sabe O que Como Como que isso ocorreu A gente começa Com essas imagens Mostrando que houve Alguma guerra atômica Com bombas atômicas Explodindo E isso vai ser desenvolvido Numa trama paralela Mais ou menos Como se a memória Da Mulher Maravilha Voltasse Porque ela Não sabe nada Do que está acontecendo E aí a gente começa Efetivamente a história Com um grupo de caça Visitando um lugar Meio ermo Que nos mapas Indica que não tem Nada Nem ninguém Eles são atacados Por uma criatura bizarra E obviamente A gente já sabe Que é mutação genética Por causa das bombas atômicas E até que eles caem Numa espécie de caverna Num lugar estranho E de dentro De uma cápsula Sai essa mulher Que mata a criatura Numa Logo que acorda A mulher É a Diana Ela estava numa cápsula De hibernação E não tem memória Do que aconteceu antes Mesmo os poderes dela Não estão funcionando Como deveriam funcionar Quando a câmera abre Depois que a criatura morreu A gente descobre Que ela está na bate-caverna Ou que sobrou da bate-caverna Na verdade Nesse mundo Completamente destruído Que a gente tem poucas referências De quanto tempo Se passou Provavelmente O que a gente tem certeza É que foram Algumas gerações Mais pra frente Temos umas pistas Que já faz Pelo menos Mais de um Ou dois séculos Essa É a única É o único resquício Do mundo antigo Que ela conhecia Mais pra frente Vai ter outras referências Mas esse é o primeiro E é bem legal Quando a cena Se abre E a gente vê A bate-caverna De certa forma Bastante preservada Não aconteceu nada Com ela Mas aí a história As páginas Vão rodando Ela sobe Na escadaria Descobre o Bruce O Bruce Wayne Com a roupa do Batman Morto Já há muito tempo Ele é só almoçada E aí a gente abre A próxima página Uma página dupla Muito legal Com a terra Completamente desolada Essa cena Ela me remeteu Direto A cena clássica A cena final Do planeta dos macacos Mas aqui colocada No início Só faltou aquele grito Eles conseguiram Eles conseguiram Conseguiram destruir tudo A partir de então A gente é apresentado Ao que sobrou Da humanidade Que sobrevive Em alguns Em alguns bunkers Basicamente Alguns bunkers A gente vai acompanhar Só um desses bunkers Sobreviventes E é uma mistura De Mad Max Com cenário medieval Tem referência também A Roma Antiga É uma misturança De um monte de coisa Que é a forma Como esse pessoal Conseguiu sobreviver Olha a roupa Da Mulher Maravilha Uma roupa Pós-apocalíptica Muito bacana Remete A roupa clássica dela E com o passar das edições Ela vai colocando Mais itens Relembrando de outros Outras pessoas Que se perderam Pelo caminho Bem, aqui está A fortaleza medieval Que ela vai Que ela vai chegar Mais pra frente Como eu disse Tem aquele cenário Meio romantico O Coliseu Onde ela vai lutar Com a primeira pessoa Que ela encontra Viva Da época dela Que é a Mulher Leopardo Ela vai se transformar Numa pessoa importante Mais pra frente Ela desaparece Depois ela volta Aparecer lá Pra segunda Terceira Edição E ganha mais importância Mas enfim A história vai se desenvolver Com a Diana Carregando aquilo O principal elemento dela Que é a esperança Na humanidade E ela tem uma crise Com essa Com esses ideais E depois precisa retomar Esses ideais Pra se transformar Ou pra recuperar O que ela era Antes de todo o cataclismo E bem São páginas e páginas Essas páginas duplas Muito legais O próprio formato Magazine Contribui muito Para a arte Do Daniel Warren Johnson Ele tem mais espaços Ele pode distribuir melhor A quantidade de quadros Em cada página Que às vezes É um quadro imenso Como esse Às vezes São vários quadrinhos Que vão Se sobrepondo E tudo isso Dá um ritmo Bastante diferente De uma revista Em quadrinhos comum De uma revista De super heróis Que a gente está acostumado Ela remete muito Até o traço Desse autor Remete muito Ao mercado europeu Enfim A história vai passando A gente tem vários easter eggs Do universo Do universo da DC Esses easter eggs Eles não se sobrepõem À própria história E isso é muito bom Olha só Essa cena Não é um spoiler Mas vocês só imaginam Onde que ela está Aqui na Para a metade Metade da revista Gostei Gostei mesmo Eu estava meio Com o pé atrás Assim O preço não é nada Convidativo Mas consegui pegar Numa promoção Só compro A partir de 30% De desconto Está complicado Ultimamente E Acho que foi 50 e poucos reais Mesmo com 30% Então Está uma edição Mesmo cara A capa dura Mas sabe Que dentro do mercado Atual E da faixa De preço atual Ela não saiu cara Eu acho que Para uma graphic novel Para uma revista Europeia De 200 páginas Pagando Essa faixa De 50 reais Está num preço Bem Bem dentro Do mercado atual E é uma história Que vale a pena Ela não poderia Ter sido publicada De outra forma Talvez não precisasse Da capa dura Obviamente Mas o formato Europeu Ele foi Bastante importante Para isso Que foi entregue Para a arte Para o roteiro Para toda a composição Afinal é o mesmo artista Fazendo roteiro e arte Roteiro e desenho Então ele tinha O controle total Do que estava acontecendo Gostei Valeu bastante Gostei do Daniel Warren Johnson Já fiquei com vontade De ver A arte dele O traço dele Nas outras revistas Que ele publicou Tem coisa pela Bum Tem coisa pela IMAGE Que não foram Não veio aqui Para o Brasil ainda Mas tem essa Bio Raio Beta Também Bem A Bio Raio Beta Pelo menos Essa a gente sabe Que vai vir mesmo Essa foi Mulher Maravilha Terra Morta Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu Do preço no Facebook Me sigam no Instagram No arroba O preço Gáudio Onde eu falo sobre Filmes e séries Todos os dias Conhecem as novas Tem também O Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus A gente comenta e conversa Sobre vários temas E gás ou quadrinhos Séries, filmes E eu ia falar séries de novo E enfim São programas De certa forma temporais Divertidos Vale bastante a pena Procura no Spotify No Anchorage Qualquer agregador de podcast Vocês vão Vocês vão Pode apostar Que vocês vão Vocês vão se divertir Depois Venham falar comigo Se vocês gostaram Ou não do Fortaleza O link da Amazon Que tem aqui embaixo Qualquer compra Clicando por ele Vocês vão abrir A Amazon Mas clicando pelo link Aqui embaixo Qualquer compra lá Vai ajudar muito o canal Quadrinhos Essa Mulher Maravilha Terra Morta Vai estar lá Inclusive Eu paguei Na promoção Acho que foi uma Aquelas Vendas Relâmpago Que eu Consegui comprar Então Pela Amazon Tem Tem pelo site Da Panini Que De vez em quando Tem promoção E tem as comic shops Que esses últimos meses Eu venho falando Qualquer compra Loja especializada Não ajuda O Chapéu do Presto Mas vai ajudar Bastante O mercado E essas As lojas A se manterem Nesse Nesse cenário Que está completamente Complexo Daqui Do Brasil O atual É isso Espero que tenham gostado A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Tchau